Música 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 Eu não posso parar, o chão irá montar, deixa eu, eu não posso parar, balaiá, balaiá, balaiá. É a lição mudança, se ievesse meu coração, que mevesse meu coração, que mevesse meu coração. Essa vida eu não desisto Eu não sei É pra voltar em dentro Vou ir pra alasar 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 Quando eu vi Permanei Com o teu sorriso sonhei Desenhando a canção É o meu amor Resumindo o céu Beijava junto ao mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você A liga do amor A porta de mim Desenhando a ser É a luta mais difícil Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo meu amor Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amar é mais que mina De arra Te amei No colo passeado Tomei No peço orçeiado amel, Pedrinho Reshilei Tomei arrepiado Tomeiнять É só o seu namorado, olhei, não arrebentado. Passei, ruim e voltado. Parei, era só o seu namorado, dame. Quando eu vi, me amarei. Contei o sorriso e sonhei. Se ela tem sol, mora no mar As nuvens do céu, tens águas no mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Só me dá dor, uma conta de mim Vê se nunca sou, a nuca mais é ruim Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amar é bom demais, menina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina Te amo e não tem jeito, você me ensina